Por um momento a luz se apagou A morte triunfou ali O rei do amor a vida entregou A escuridão cobriu o céu Em uma cruz pra pecadores O meu pecado ele levou Em um suspiro consumado foi Mas não foi como se esperou Pois a terra estremeceu E o véu se rasgou O sacrifício ofereceu E o céu bradou Saudai o rei Jesus Saudai o Senhor da terra e céu Saudai o rei Jesus Saudai o nosso salvador Oh, Ele é Por um momento o céu se acendeu Um brilho que rasgou o céu E atravessando a eternidade O rei da vida ressurgiu No jazinho escuro e frio Onde estava o rei O divino suspirar Nos fez reviver Saudai o rei Jesus Saudai o Senhor da terra e céu Saudai o rei Jesus Saudai o nosso salvador Saudai o rei Jesus Saudai o rei Jesus Saudai o Senhor da terra e céu Saudai o rei Jesus Saudai o rei Jesus Ai, o nosso salvador Que todo ser, que todo ser Se curve ante o rei dos reis E os mortos dão De confessar que Ele é o Senhor Erguei a voz E juntos com os céus Cantamos Santo Cantamos Santo Clamamos Santo Cantamos Santo Cantamos Santo Saudai o rei Jesus Saudamos a Ele Saudai o Senhor da terra e céu Saudai o rei Jesus Saudai o nosso salvador Saudai o rei Jesus Saudai o rei Jesus Obrigado.